Música Não sei se foi hoje, né galera Eu acho que foi 23 minutos atrás, eu não sei que horas foi ou 4 Eu não sei que horas que foi, né Mas galera, comentário aqui no fórum, mano É... vamos traduzir aqui, galera Que meu inglês hoje em dia tá meio fraco, né mano Eu tinha traduzido ali o negócio É que eles tão precisando de jogos Para o Egg Hunt de 2020, galera Isso mesmo, mano Então galera, provavelmente vai ter Egg Hunt 2020, mano Isso mesmo, mano Bora ler aqui o que ele fala, mano Vamos ler aqui, galera, ó Olá desenvolvedores Continuando uma... Desculpa, tá galera, se tiver errado aqui o negócio É Google Tradutor, então tipo, ignorem Continuando uma de nossas maiores tradições do Roblox Estamos procurando desenvolvedores para oferecer seus jogos Para participar do Egg Hunt de 2020, galera Não se espera... é... Não se espera muito de você como desenvolvedor Se o seu jogo for selecionado Forneceremos um ovo atribuído ao seu jogo especificamente Você decide como o ovo será obtido dentro do Razoável Você precisará nos informar como planeja obter o ovo Você também pode enviar um desenho de ovo ao lado do jogo Que você é voluntário Você... desculpem, galera Você deve se inscrever para participar do jogo Para enviar um desenho de um ovo Tipo, vocês tem que meio que... Tipo, vocês podem enviar um desenho Mano, é um negócio surreal Tipo, ah, velho, eu não sei, mano Eu não sei explicar essa parte aqui Se você está interessado em participar E você se inscreve aqui, né, mano Se eu joguei, sei lá Alguma coisa assim Talvez eu acho que você pode desenhar também, né, galera? Tipo, você pode desenhar um ovo, por exemplo Eu quero que, por exemplo No... vamos ver aqui, ó Por exemplo, no... vamos ver um jogo aqui, galera Por exemplo, no Jailbreak Eu posso... eu acho que eu posso, mano Tipo, desenhar meio que um ovo, assim, de... Por exemplo, vamos pegar aqui, ó Meio que um ovo de uma joia Por exemplo, assim E, tipo, mandar para eles Talvez, assim, dê mais ideia Não sei, né, mano Mas é alguma coisa assim do tipo, né, galera? Mas está aí, galera Egg Hunt 2020, mano Talvez, mano Eu não sei, velho Mas provavelmente é muito, mas muita certeza mesmo Que vai ter Egg Hunt no 2020 E parece, galera, que vai ser Igual Egg Hunt de 2018 Talvez, eu não sei, né, mano Que, tipo, vai ter vários mapas, assim, mano E a gente vai ter que ir em cada um, mano Vai ser uma coisa de louco, né, mano Aqueles Egg Hunt bem tops mesmo, né, mano Aqui tem um tantão de comentário já, também, ó Banda lá E é, mano É isso daí, o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado É um vídeo bem curto mesmo, galera É só para avisar Que, tipo, vai ter Egg Hunt no Roblox de 2020, beleza? Então, galera Aguardem o Egg Hunt Mano, eu não posso dar minha palavra Mas eu acho que vai ter, mano Porque é o Roblox Steff, mano Tipo, essa Shellback aqui, mano Vamos pesquisar ela aqui no Roblox, galera Vamos pesquisar ela aqui no Roblox, ó Vamos ver se é o Memonique É o Memonique, galera Vamos pesquisar aqui, ó Vamos vir aqui, galera, ó Olha lá Administrador, mano Ela é admin do Roblox, mano Aqui faz até Lexron aí Sei lá o que dá as contas, né E, mano, aqui está o perfil dela Ela é administradora do Roblox 35k mais de followers, né Vamos ver se ela está em alguma coisa Ela está no Dev Forum Ela, eu acho que é meio que Roblox admin do Dev Forum, né Mano, alguma coisa assim Mas está aí, galera Ela está precisando de jogos para pôr o Egg Hunt, mano Então, tipo, velho Vai ter Egg Hunt esse ano, mano Vai ter Egg Hunt esse ano, velho Mano, eu não sei se eu posso dar certeza, velho Porque vai que isso daqui, né, mano Alguém arrancou a conta dela Ou alguma coisa assim, tipo Mas, mano É certeza, galera É certeza que vai ter Egg Hunt esse ano, beleza? Então, tipo Para quem todo mundo estava triste aí, mano Está aí um vídeo resposta, beleza? Então é isso, galera Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos Mano, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau